Bom, voltamos aqui pra mais um dia de Skyrim, né, rapaziada? Creio que não vai ter nada muito fora do comum. Ué, que isso? Gente, que situação que a gente tava mesmo? Pô, coisa normal aqui, hein? Só coisa normal aqui. Que? Alô? Gente, que porra foi essa? Ah, mano. Porra de risada do Chaves, velho. Calma aí que meu mouse agora surgiu no meio da tela do Skyrim e não quer mais sair, cara. Que isso, porra? Caralho, não deu bola nenhuma. Cala a boca, filha da puta. Push Force? Ah, eu não poderia. Bota no máximo. Caralho, eu nem testei. Eu nem testei o razoável, mas vamos lá. Amigo, não é nada pessoal, tá? O que é isso? Ele morreu! Que coisa horrível! Como é que eu roubo todos os itens dele? Ih, o outro cara morreu aqui também. Cala a boca, pô. Isso aqui eu quero. What the fuck? Qual é, cara? No fim. E ainda veio a risada do Chaves ultra fucking rápida, mano. Ah, que merda. É roubar, cara. Que bosta, cara. Ainda gastei um lockpick pra isso, cara. Ah, mas é o escudo do Bob Esponja, né, cara? Deixa eu ver se eu já não tenho um aqui no meu inventário, né? Oh, yeah! Ah, mano, olha as florzinhas, cara. Estamos chegando, estamos chegando. A revelação, hein? Dentro de um minuto saberemos. Pera, o que é aquilo? O que é aquilo? Cara, algo muito terrível aconteceu e não era pra ter sido isso, cara. Que bó é aquela, cara? É a hora, gente. É a hora. Yes! A gente pode ser um Argonian, um Dark Elf, um High Elf, um Imperial, um Kajit. Ou o Lucário. E o Lucário Shine. Tá, eu acho que ser o Lucário é uma merda. Porque, por exemplo, se eu vier aqui, se for em cabelo, eu tenho certeza que a gente vai ter uns cabelos muito irados pra escolher. É isso. Os cabelos do Naruto, cara. Toma! Toma, cara! É isso aqui que a gente quer, ó! O melhor é a cara do maluco de Shed. E aí tá ele com o cabelo... A mó cara de Shed e o cara tem o cabelo do Sasuke, mano. Cadê o Sasuke barbudo? Aqui. Sou eu fazendo cosplay aqui, rapaziada. Finish and name your character. Bora. Shedman. Ah, mano. Que música é essa, cara? Essa música tá dificultando eu levar a sério a situação aqui, cara. Finalmente. Finalmente. Finalmente, rapaziada. É melhor tu andar, meu amigo. Porque tu não é essencial pra mim mais não. Pra eu ter uma em cada mão? Pronto. Acabou. É isso. É sobre isso. Faz o L agora? Faz. Tem alguém aqui? É bala nessa porra. Acabou, moleque. Vai pro caralho, porra. Todo mundo vai pro caralho nessa porra. Rapaziada. Acabou minhas balas. E agora eu sou obrigado a ouvir... Risada do Chaves. Tô com medo do que vai ter aqui. É sobre isso. É sobre isso e tá tudo bem. Calma aí que eu tenho que largar uns 50 desses no chão. Porque eu não sabia que era arma. Quando eu li o Extended, quantos eu quero dropar? Pô, eu acho que eu quero dropar uns 550 desses. Let's go. Let's go. Simplesmente foda-se. Quem é o fodão agora? Já saímos de Skyrim. Veja só. Funcionou, funcionou. Pikachu, tu vai me acompanhar? Bruh. Pera, então. Eles todos vão me acompanhar? Ou só um? Perdi todos. Bom, rapaziada. Agora sim, a gente é o protagonista dessa história. Só queria saber por que o som das armas é tão alto. Que porra, poxa. Eu chamo uma mina, rapaziada. Eu venho em paz. Não! Hum, me pergunto se um dia um lendário guerreiro vai chegar aqui com duas AK e nos matar. O que que é as balas dessas armas? Eu suponho que deve ser alguma coisa tipo magia. Tá porra! Endureceu. Yes. Layer, ponto, edge, item, 15, 0, 0, 20, 3, 0, 6, 10. Tem uma pistola. Como é que é a animação disso, cara? Bora, Pikachu! Eu tinha esquecido disso, cara. Eu tinha esquecido da pica cabeçuda, mano. A boca mentirosa. Qual é, rapaziada? A véia é claramente mentindo, pô. Mané dragão. Que isso? Vai pro caralho tu também. E aí, parceiro? O que que tu tem aí? Yes! Tá funcionando. Bom, espero que tu não te importe de ficar sem irmã. Caraca... Ah, tu dei um tiro na cara da irmã dele. Não pegou ele e meteu um re-re-tank you. Espero muito que isso daqui seja a minha shotgun. É hora do massacre! Vai de bala! Na moral, que não morre. Cala a boca, filha da puta! Que porra foi essa? Que porra foi essa? Quem é tu, filha da puta? Vai pra casa do caralho, porra! Alô? Ai, caralho. What the fuck? Ah, bro. What the fuck? Vamos ter uma conversinha, y'all! Sobe aí, ô boçal! Teu tamanho, porra! Tá lá, tô chegando, hein? Essa gameplay de Skirin tem alguma modificação? Aliás, mate o Pikachu. Tem não, pô! Que isso, gente? Tem necessidade desse negócio de vir atirando flecha? Caralho! Parou, rapaziada! Que isso, pô! Ah, não! Não! Eu tô duplo-chaves! Já era. Morra, empregadas! Morram! Já era, y'all! Já era! O que que tá estourando aqui, cara? O que que é isso aqui? Que isso, porra! O Pikachu tá explodindo aqui, cara! E aí, Proventus, tudo bem? Tô atrás de um trabalho. Sabe de alguma coisa? Oh, shit! Olá, y'all! Eu venho conversar... Qual é? O que que eu fiz agora, hein? Y'all! Venho falar com você! Y'all! Eu venho te pedir para me comer! Me coma, y'all! One moment! Bora, bora conhecer esse tal de mago aí. Vamos ver se esse mago conhece as verdadeiras magias. Com licença, rapaziada. Vai pro caralho, filha da puta! Ah, tem mais de vocês? Então vai pro caralho... Nessa porra, caralho! O que que aconteceu? Foi mal, porra! Será que aconteceu, cara? I wish I could play with fire like that? I wish I could play with fire like that? You're spoiled baby. Never... Yes! Caralho! Quando eu mais precisei? Vem, desgraça! É isso Bleak Falls Barrel Aqui vou eu Bora, bora Como é que eu subo aqui? Meu Deus do céu Não acho que era pra eu estar subindo assim não, cara Oh shit Que isso Não O grito vem agora? Ah não Porra do esqueleto Dutty Dutty, cara Que isso Isso me deu uma dúvida Sim Dutty 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 Onde é que tá vindo a risada do Chaves? Que foi essa? Onde é que tá vindo a risada do Chaves? Se isso quebra tudo O que aconteceria se Como é que é que é que tem a risada do Chaves? A risada do Chaves? Onde é que tem a risada do Chaves? Onde é que tem a risada do Chaves? É rapaziada, eu não consigo fechar não, sabe? O gerenciador de tarefas abriu na outra tela. Não dá pra ver, não dá pra ver, ele está por baixo do jogo. Pera, 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 eu acho que eu consigo ver se eu vou ficar pairando. Tá, é isso. Tá, eu devo estar na primeira coisa, vou dar um S que vou dar um Enter. Nada aconteceu. Tá, calma, calma. Porra, rapaziada. Como é que eles não inventaram um jeito de arrastar ainda o gerenciador de uma tela pra outra, né? Ai, ai, ai. Que bobagem. Tchau. 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 Pô, cara. Quem diria, né, cara, que spawnar 140 esqueletos faria isso? Sério, eu não consegui imaginar, cara. Tipo, pô, que bobagem, mano. Só 140. Tá ligado? Rapaziada, é isso e não é dois disso. Tamo junto. Uma boa noite pra vocês. Descansem em paz. Que isso, porra. Pera aí. Pera aí, ó. Acho que eu quase sem querer desbuguei alguma coisa, mano. Interessante é que o meu mouse sumiu. Rapaziada, acho que o meu mouse e meu teclado morreram. Calma, calma. Meu alt-tab tá funcionando. Control-alt-del. Rapaziada, beijo. Uma vontade doida de encontrar com a minha sombra e perguntar o que ela sabe sobre nós. E se a saudade toma conta, eu procuro alguma coisa que...